A necessidade de emagrecer fez com que Anderson Jaco viesse sozinho fazer ginástica. O que ele não esperava é que a sua determinação fizesse com que mais 64 pessoas o seguisse. Hoje, todas as manhãs, esse grupo de amigos se reúne na Praça da Caixa d'Água em Padre Miguel para se exercitar em busca de uma qualidade de vida melhor. Esse tempo funcional começou a base de uns dois anos. Eu vinha pra cá catando garrafa na rua, garrafa pet, madeira. E assim fui criando seguidores. Comecei aqui com o Chaguinha, que é o nosso instrutor aqui. E foi chegando as pessoas, um foi chamando o outro, as pessoas chegavam aqui na praça, viam o projeto, gostavam do projeto. E um foi chamando o outro e a gente começou. Pra mim representa a qualidade de vida. Eu sou uma pessoa que preciso me exercitar, eu sou hipertensa. Então melhorou muito a minha hipertensão. A minha produtividade no trabalho, em relação também à alegria, melhorou bastante. O lado positivo, primeiramente, é a qualidade de vida, né? E o nosso bem-estar. É... Resgatar a nossa autoestima. E a saúde, cara. A gente precisa de saúde pra poder viver. Eu consegui, em um mês, reduzir 6 quilos. E depois eu consegui manter. Pra mim foi muito bom, começando a ter uma vida sedentária, comendo de tudo. Então hoje, depois que eu comecei a fazer o projeto, melhorou tudo. Saúde melhorou. Em tudo, em tudo. No sexo, na alimentação, no tratamento dos filhos, em tudo. Isso aqui é muito bom. Eu me sinto mais disposta pra fazer minhas coisas em casa. Mais dinamismo, em tudo. A galera é muito... Um incentiva o outro, é muito legal. É muito gratificante você estar com uma rapaziada que te ajuda, que te apoia. E isso é um ponto muito favorável. O dia que eu não venho, eu fico, entendeu? Triste, chateada, porque eu não fico com aquela disposição em casa. O ponto positivo, sem dúvida, é a qualidade de vida. Que eu quero levar comigo sempre. Sempre. Qualidade de vida em primeiro lugar.